Depois de ter ganho a batalha nos Estados Unidos, a Apple perdeu outra no Japão. Um tribunal de Tóquio considerou que a Samsung não violou qualquer patente da Apple. No Japão, o processo dizia respeito a uma patente de transferência de conteúdos multimédia entre dispositivos. Os responsáveis da Samsung mostraram-se satisfeitos com a decisão da justiça nipónica. Já os representantes da Apple não quiseram fazer qualquer comentário. Recorde-se que o Tribunal da Califórnia condenou a marca coreana a pagar 1.500 milhões de dólares à Apple na semana passada. Ao processar a Samsung apresentando provas e deixando os meios de comunicação interessados no assunto, a Apple quer deixar a impressão que a Samsung só faz cópias. E só isso já é vantajoso para a Apple. Também na semana passada, na Coreia do Sul, as duas marcas viram um tribunal fechar um processo, mas nesse caso as duas foram condenadas por violação da lei das patentes. Estas são algumas das principais batalhas de uma guerra que ainda vai ser longa. A Apple e a Samsung têm cerca de 50 processos a decorrer em 10 países.